O tipo de notícia mais comum durante a pandemia Dois filmes foram adiados, tá certo? Primeiro a gente teve aí o filme do Super Mario Que foi adiado para 2023 Né, tava previsto pra esse ano E foi adiado e foi confirmado pelo próprio Miyamoto Eles postaram nas redes sociais o seguinte Esse é o Miyamoto Depois de consultar Chris Sam O Chris Pratt O meu parceiro Illumination Filme do Super Mario Bros Decidimos mudar o lançamento global Da para-primavera de 2023, 28 de abril no Japão E 7 de abril na América do Norte As minhas mais profundas desculpas Mas prometo que valerá a pena esperar Então tá aí o filme que vai ser protagonizado pelo Chris Pratt Né, o filme do Mario Protagonizado pelo Chris Pratt Está oficialmente adiado pro ano que vem E a gente tem aí também algumas coisas sobre o Spider-Man Que também foi adiado, né Mas agora a gente tem algumas novidades Primeiro que o nome do filme é Beyond the Spider-Verse Tipo, além do Spider-Verse Lembrando que o Spider-Verse O primeiro que teve é simplesmente sensacional Talvez seja o melhor filme do Me Aranha que já foi Eu amo o primeiro filme do Spider-Verse Então a gente espera que o segundo seja muito bom E tá aqui, ó Sobre a Cross the Spider-Verse Na verdade, Beyond the Spider-Verse O próximo filme foi revelado que Miles Morales Deixará sua dimensão pra descobrir os mistérios O Spider-Verse reencontrará Spider-Gwen E ainda Miguel O'Hara Que é o Oscar Isaac Mais conhecido como Spider-Man 2099 Que foi visto no mesmo, no final do primeiro Tá? O trio de heróis ficará perante a um poderoso vilão Mas de momento não foram compartilhados mais detalhes Sobre outras possíveis presenças especiais Tomara que seja tão bom quanto foi o primeiro